Abaixa um pouquinho, senão eu vou ter que gritar, aí fudeu, não Aê, essa daqui vai tocar em todos os bailes de favela, viu? Anota esse nome, DJ Tocha DJ Micro SP, só toma danhão, só toma danhão, só toma danhão Eita, puta, aperta o play, começou Ela brota o palido, deixa doida, pode é xerequinha Não gosta de vir sozinha, chama suas amiguinha Vai dar cachorrada, hoje vai ter putarinha Vai dar cachorrada, hoje vai ter putarinha Vai, vai dar cachorrada, hoje vai ter putarinha Vai, vai dar cachorrada, hoje vai ter putarinha E Lobby está aí, convocou, elas vêm no movimento A Dega Lotus convocou, elas vêm no movimento E vai, com o Bobo batendo Aê, essa daqui vai tocar em todos os bailes de favela, viu? Com o Bobo batendo, batendo, batendo 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 Com o Bobo batendo Agora eu não tô entendendo Que tem puta virando modelo Agora eu não tô entendendo Que tem puta virando modelo Que elas querem fuder no pelo, mas tem que pagar o cabelo Quer sentar os cria, mas pede o pix primeiro Pede o pix primeiro Quer sentar os cria, mas pede o pix primeiro Quer sentar os cria, mas pede o pix primeiro Quer sentar os cria, mas pede o pix primeiro Abaixa um pouquinho, senão eu vou ter que gritar E fudeu, não Aê, essa daqui vai tocar em todos os bailes de favela, viu? Anota esse nome, DJ Tocha DJ Micro SP, Sato Madeão Sato Madeão Sato Madeão Aperta o play, começou